A gente ouviu aqui na abertura desse jornal, né, Larissa Arantes, que está acompanhando a CPI da Covid-19, dizendo que o relator, o senador Renan Calheiros, anunciou uma lista de 14 pessoas que passarão para a condição de investigados pela comissão. E o Rodrigo Aydar vai nos ajudar a compreender aí o que isso quer dizer, o que muda para essas pessoas, o que muda isso na investigação da CPI. Aydar, boa tarde. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Pablo. Boa tarde aí aos nossos ouvintes. Ellen, você sabe que apesar de todo o megacionismo, toda a desinformação que a gente assiste todos os dias aí, partindo do Poder Executivo, como dizer que a contaminação é mais eficaz do que a vacina, a gente está assistindo um movimento interessante, que eu creio que é a construção de um diálogo salutar, institucional, entre o Legislativo e o Judiciário. E eu acho que isso mostra amadurecimento. E por que que eu digo isso? Na coletiva que o Renan Calheiros fez, o senador Renan Calheiros, há pouco mais de uma hora, ele de fato anunciou a decisão de tornar formalmente investigados um grupo de pessoas. Parte dessas pessoas, inclusive, que já passaram pela CPI como depoentes. O que que isso significa na prática? É pouca coisa. Porque hoje eu conversava com algumas pessoas, advogados, juízes, né, para tentar entender objetivamente o que muda. E eles me diziam o seguinte, Ellen, não há na legislação brasileira um critério objetivo para definir quando uma pessoa é investigada. Isso fica a cargo de quem? Da autoridade que está naquela investigação. De quem comanda a investigação. No inquérito policial, é o delegado de polícia. Seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, a depender de onde tramita o inquérito. Ele é responsável pelo indiciamento. Depois o Ministério Público pode ou não seguir esse indiciamento, mas isso é uma outra discussão. O fato é que não há na lei brasileira um marco que diga, a partir daqui, a pessoa é considerada investigada. Em outros países até há, e algumas pessoas pedem para ser indiciadas, para poder, a partir daí, usufruir de determinados direitos e garantias que são garantidos a todos investigados. Por exemplo, direito ao silêncio, que é o princípio de que qualquer pessoa tem o direito de não responder a perguntas que possam produzir provas contra ela mesma. E, no fim, todos esses habeas corpus, essas decisões do Supremo que a gente tem assistido, de certa forma, eu não vou dizer manietar, mas colocando balizas ao trabalho da CPI, são todas nesse sentido, de garantir a gente que é efetivamente investigada, direito de investigados. A CPI, até agora, parece que eles estão chamando só investigados. Quer dizer, não só. Eles chamaram, por exemplo, a doutora Luana, a doutora Natália Pasternak, uma médica, uma cientista, espetaculares, diga-se de passagem, para que não são investigados na CPI. Mas, se a gente fosse comparar com o processo criminal, seria como se o promotor só chamasse para depor réus, não chamasse nenhuma testemunha. Isso estava começando a se tornar um problema, porque os investigados, mesmo convocados como testemunhas, eles iam ao Supremo e conseguiam habeas corpus para não comparecer ou para ficar em silêncio quando bem entendessem, quando entendessem que a pergunta poderia incriminá-los. Então, essa decisão do senador Renan, ela inverte um pouco essa lógica, que eu acho que poderia até esvaziar a CPI, e garante de saída, logo de cara, os direitos de investigados, e abre um canal de diálogo do Supremo muito bom. Ele disse, por exemplo, nessa coletiva, que as decisões que barraram quebras de sigilo, determinadas pela CPI, porque no Supremo a gente tem decisões nos dois sentidos. Parte das decisões mantiveram as quebras de sigilo, que foram determinadas pela CPI, e parte das decisões derrubaram essa quebra de sigilo. Neste caso que derrubou, o senador Renan Calheiros falou, nós vamos aditar os pedidos para respeitar a fundamentação exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Helen, Pablo, quando eu ouço isso de um senador, passa um pequeno filme na minha cabeça, porque se a gente retroceder 15 anos, em 2004, Lau Kim Chong, havia a CPI da pirataria na Câmara dos Deputados, e um dos principais investigados era um empresário chamado Lau Kim Chong, que era apontado pelos deputados como um dos maiores contrabandistas do país. Ele foi chamado a depor na CPI, só que recorreu ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para não comparecer, ou, em caso de obrigação de comparecer, que a sessão não fosse gravada. Proibiu a transmissão, a sessão da audiência, como a gente assiste nos moldes de hoje, que seria transmitida pela TV Câmara. O ministro César Peluso deu uma liminar, proibindo a gravação da audiência, do depoimento do Lau Kim Chong, e a transmissão ao vivo. A sessão estava marcada para as 10 horas. O que fez o relator, ou o presidente da comissão na ocasião, que agora não vou lembrar quem é, mas o deputado consultou a consultoria da Câmara, a técnica, e ele deu um drible da vaca no Supremo Tribunal Federal. A sessão estava marcada para as 10 horas, ele cancelou aquela sessão, marcou uma outra sessão para as duas da tarde, e disse que a decisão do Supremo valia para a sessão que havia sido convocada antes, e que aquela foi cancelada. A nova sessão, a decisão do Supremo não alcançava, e eles transmitiram o depoimento do Lau Kim Chong. Enquanto eles estavam transmitindo, havia uma sessão no Supremo Tribunal Federal, julgando a liminar do ministro César Peluso, e o Supremo derrubou a liminar do Peluso. Ou seja, o Supremo ia acabar permitindo, de qualquer maneira, a transmissão da sessão e a gravação das imagens. Só que a Câmara deu um drible, desobedeceu a decisão do Supremo Tribunal Federal, na cara dura. Isso foi um drible da vaca. Na ocasião, o presidente do Supremo, Maurício Correia, veio a público, deu entrevistas, dizendo que aquilo poderia provocar uma ruptura institucional, porque você não pode desobedecer uma decisão judicial. Depois, como a liminar acabou sendo derrubada pelo próprio Supremo, ficou tudo certo, colocaram panos quentes e a vida seguiu. Mas quando você pega essa realidade, e passa para a realidade de hoje, do Renan Calheiros, transformando pessoas informalmente investigadas, muito para sinalizar o Supremo Tribunal Federal, e também dizendo que as decisões com as quais ele não concorda, eles vão aditar para respeitar a fundamentação exigida pelo Supremo, a gente vê aí que, apesar das loucuras do Poder Executivo, existe a construção de um diálogo institucional salutar entre o Legislativo e o Judiciário, e isso pode, daí, nascer alguma coisa muito boa que vá levar essa CPI para o caminho certo. Eu acho que é isso que eu queria observar hoje, porque, na prática, essa decisão abre um canal de diálogo muito interessante com o Supremo Tribunal Federal, ao já garantir de saída o respeito aos direitos que qualquer investigado tem. Meu cara aí dá muito bem observado, e como é que fica a situação envolvendo acesso a provas e depoimentos que essas pessoas podem ter? Olha, acesso, Pablo, a CPI, por exemplo, tem o direito de quebrar sigilo fiscal e bancário, mas, assim como a Justiça tem que manter o sigilo, por exemplo, se ela quebrar o sigilo do Pablo, isso jamais iria acontecer, porque não há necessidade, mas, suponhamos que ela quebrasse o sigilo do Pablo, os senadores, para a formação do seu relatório e do seu convencimento, podem ter livre acesso a isso, sem a menor sombra de dúvida. Agora, não podem passar esse sigilo, repassar, abrir esse sigilo ao público. Então, acesso, senadores e a sua equipe têm acesso irrestrito, desde o momento em que a quebra do sigilo é feita dentro do processo legal. Agora, não pode ter, não pode divulgar isso amplamente, nem para a imprensa, nem para o público. Há um problema na CPI, apontado pelo senador Omar Aziz, e esse é um problema mesmo, que parte dos documentos que foi enviado à CPI foi com o carimbo de sigilo, e são documentos que estão no portal da transparência. A maior parte deles é enviado pelo Ministério das Relações Exteriores. Aí, é o Ministério querendo dar esse drible da vaca na CPI. Aí, a CPI tem sim que levantar esse sigilo, talvez até recorrendo judicialmente, para provar que aqueles documentos não são sigilosos. Eles têm que manter em sigilo aquilo que, de fato, sigilo é. E, ainda assim, senadores e a sua equipe têm acesso irrestrito. Agora, o que não é sigilo, tem que dar acesso a todo mundo, inclusive a imprensa, que tem o papel acessório de fiscalizar os trabalhos da comissão. Rodrigo Aydar ajudando a elucidar todos esses nós aí que vão fazendo na nossa cabeça ao longo da semana. Ele volta na semana que vem. Muito obrigada mais uma vez. Um bom final de semana. Obrigado você, Helen. Valeu, Pablo. Um abração aí para os nossos queridos e as nossas queridas ouvintes. Sempre uma aula com o Rodrigo Aydar, viu? Bom fim de semana, querido. Até a próxima. Um abraço.